Roberto Yokoyama Roberto Yokoyama e Johnny Shimizu, próxima luta Bota a cabeça no queixo dela, cabeça no queixo Bailão, ela está muito em cima, Bailão Ô Shira, ela está muito em cima, abaixa o quadril Bailão, passa, passa É que tu sai, Bailão Adulto, feminino, branca Silvio, Karine, a Camine Karina, a Camine Mari, Sato Vai Roberto Vai Roberto Vai Roberto Vai Roberto Vai tirando o joelho Vai Roberto, vai Roberto Vai Roberto Vai Roberto Peraí Dois da bola, trinta Peraí Você é Roberto? 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 Um braço Boa Boa Sérgio Mourinho Vespasão, Galadinho, Marcos Riveu, Tani Dinho.